Boa noite, tio Chico. Roberto Nicoleta, aqui de Governador Valadares, Minas Gerais. Beijo grande. Sou inscrito novo, quando digo novo aí deve ter uns dois, três meses, pelas andanças aqui do YouTube. Encontrei o seu canal, gostei muito. Muito obrigado. Queria parabenizar pelo trabalho, pelo profissionalismo, pela dedicação, pela honestidade. Obrigado, Roberto. Essas coisas precisam ser ditas, não é uma puxação de saco, mas precisa ser dito, porque hoje, infelizmente, se tornou raridade pessoas que sejam sinceras na internet, que falem a verdade. Alguém pode dizer que são oito bilhões de pessoas no mundo, cada um tem a sua verdade. Mas eu acredito que existe aquilo que é correto, incomum, aquilo que é honesto, e que por mais que pareça óbvio, precisa ser dito, principalmente nesse momento que nós vivemos, que a obveidade está em desmoda. Mas eu queria dizer, tio Chico, que duas coisas que eu observei no seu canal, que você disse aqui, que me ajudou muito no projeto que eu tinha, de fazer uma visita à Argentina, a primeira viagem longa, e a primeira eu posso dizer que é, quando você é muito jovem, que é uma moto potente, e pega a estrada, né? E eu vejo uma responsabilidade muito grande no seu posicionamento de orientar os jovens a ter calma, dizer que as coisas não são bem assim, e isso não causa engajamento, até afasta um público, né? Mas é a verdade, e você traz, talvez, um serviço que salva vidas, né? Hoje eu tenho 37 anos, comecei a andar de moto desde cedo, costumo falar para minha mãe que eu devo ter nascido em cima de uma moto, tanto que eu gosto. Mas levei um bom tempo aí, na vida, para ter coragem de fazer uma viagem assim. E não me arrependo, toda a experiência acumular até aqui me ajudou nessa experiência. E o outro ponto, que eu achei muito interessante, que já é um ponto técnico, que você falou aí das motos com mais de 10 anos, né? Precisa ali de ter mais critério e tudo. Eu tenho uma NC 700X, e eu fui nela assim mesmo. Ela é 2014, mas por gostar de moto, desde cedo eu fui entusiasta da mecânica, estudo muito, não tanto para ser um profissional, mas para ter um conhecimento básico. E só é possível ter uma moto dessa, no meu caso, por causa do conhecimento. Você economiza muito na manutenção, está preparado para alguma situação, e ocorreu depois que eu rodei esses 6.500 km aí, aproximadamente. Teve várias situações, mas eu tinha o conhecimento e ferramental necessário para resolver ali. Então, parece ser coisas simples, orientações que você faz no dia a dia, no seu dia a dia, que podem parecer banais, mas para as pessoas que te acompanham fazem diferença. E talvez você livra a pessoa de uma enrascada, né? De uma decepção total. E no primeiro caso, como eu disse, até salvar uma vida. Parabéns pelo seu trabalho aí. Estamos gostando, espero sempre estar acompanhando aí, e quem sabe participar mais vezes. Um abraço. Tem mais. Ah, e a gente não pode deixar de fazer aquele convite, passando aqui nas Minas Gerais. Passa para a gente tomar um café e comer um pão de queijo. É o que eu mais gosto. Direto eu vou aí na Bahia, mas eu vou mais aqui no sul, perto de Acobaça e tudo. Qualquer dia a gente sobe aí até em cima. Acho que é Salvador que você mora, né? Um abraço, meu amigo. Um beijo, Roberto. Muito obrigado. Um beijo para todos de Minas Gerais. Eu amo Minas Gerais. Eu viajo muito de moto, passando por Minas, para São Paulo, e eu sempre passo por Minas e é um pecado. Minas Gerais é um pecado para a gente que gosta de comer pão de queijo. Meu Deus, como eu gosto de almoçar em Minas. Você está doido. E um povo acolhedor, né? Então, com certeza. E um beijo. Roberto, muito obrigado pelas palavras. É muito bom ouvir isso. Eu acho que é o combustível que me faz continuar trabalhando. Ouvir um relato desse. Muito obrigado. E eu tenho consciência plena, sem falsa modéstia, de que eu salvo vidas sim. E que é um trabalho muito... Não é ingrato a palavra, mas é um trabalho que não me traz o retorno que eu poderia ganhar se eu estivesse fazendo outro tipo de conteúdo. É um conteúdo mais positivista, às vezes. Mas um positivismo hipócrita, um positivismo mentiroso, um positivismo que não salva vidas. E eu decidi fazer o inverso. O negativismo que salva vidas. É o negativismo de dizer... Você vai, arrasta para cima, se você comprar uma moto de alta potência, você não sabendo dirigir, pilotar uma moto. Então, eu acabo afastando. Mas, no fim das contas, daqui a 10 anos, esses jovens que têm 18 anos hoje, 20, eles serão pais de família, serão pais e mães. E eles vão lembrar, em algum momento, dizer assim, putz, eu comecei no motociclismo, mas eu ouvi esse cara aí, o Chico Sepúveda, e hoje eu tenho aqui minha família formada, e graças a ouvir esse cara, eu comecei devagar e estou aqui, vivo. Então, o meu legado é esse, entendeu, Roberto? E é muito bom ouvir um comentário desse. Muito obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma